Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Gat, ex-goleiro e hoje gerente de futebol do Clube Atlético Votoporanguense. Eu quero agradecer a presença do Mauro e do Osmir, onde veio palestrar aqui na cidade, aqui no clube, para os nossos atletas. Falando sobre manipulação de resultado e também incentivando-os a estudar. Mauro, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que o sindicato faz no estado de São Paulo e hoje expandido também pelo Brasil. Contem com o clube e contem conosco. Um grande abraço.